O que foi? Posso fazer isso? O que eu procuro fazer aqui? Pronto para trabalhar? Mete aí que eu consigo proteger. Pois não, com prazer. Pronto para trabalhar? O que foi? É pra já. Trabalho, trabalho feito. Pronto para trabalhar? Precisa de algo? Posso fazer isso. Não, 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 não. Trabalho pronto para trabalhar. Trabalho feito. Precisa de algo? Precisamos de mais um. O que foi? É pra já. Com prazer. É pra já. Eu quero o que está perto. Posso fazer isso? Ah, está indo de fim de... Acho que não, hein? Com prazer. O futuro é nosso. Minha vida é uma horda. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Precisa de algo? Pronto para trabalhar? Pra ver para crer. O destino aguarda. Trabalho feito. Ver para crer. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Putz, é Threadlord. Fudeu. O que foi? Babu. Suabo. De olhos bem abertos. Cuidado. É claro. Entendo. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. O destino aguarda. Ver para crer. Entendo. É claro. Precisa do meu conselho. Precisa do meu conselho. Precisa do meu conselho. Ver para crer. Porra, velho. Porra, eu joguei bonito, cara. Bonito contra essa merda, velho. Não tenho certeza. O cara acertou um Surround no cu. É claro. Cuidado. Entendo. E daí forçou meu TP. Porra, mano. Joguei bonito contra Dreadlord. Vou lá e perco pra... O destino aguarda. Minha vida pela ordem. Ver para crer. Tenho certeza. De olhos bem abertos. Mestre. O destino aguarda. Precisa do meu conselho. Ver para crer. Precisa do meu conselho. O destino aguarda. Porra, velho. Volta, Hotkey, mano. É claro. De olhos bem abertos. Quante anos para conseguir voltar, Hotkey? O destino aguarda. Ver para crer. Minha vida pela ordem. Vou voltar os dois aqui. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Em tempo. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Rê para crer. Tchau. Estidade de perto. Precisa do meu conselho. O destino. O nosso aliado está sendo atacado Pois não Minha vida pela onda Preciso de um conselho O destino a dar O que foi? Cuidado De olhos bem abertos Preciso de um conselho De olhos bem abertos Pois não O destino a dar O que foi? Aprimoramento feito O destino a dar De olhos bem abertos Minha vida pela onda Preciso de um conselho Preciso de algo Compris para crer Pois não Preciso de um conselho O destino a dar Ver para crer É claro Cuidado De olhos bem abertos Ver para crer Tenho certeza O destino a guarda Preciso de um conselho De olhos bem abertos Ver para crer Entendo 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 Não Isso nem está Ativado De olhos bem abertos Tenho contas Preciso de um conselho O destino a guarda Qual é o comando? Estou de olhos bem abertos Eu vou reformar Para conseguir segurar o push dele Vou ter um Tem que ter um Tauling 3 Aqui no abril O destino a guarda Acho que eles não foram expansão Não Eles vão Com testação Estamos sendo atacados De olhos bem abertos Precisa do meu conselho Pesquisa concluída Ver para crer Qual é o comando? De olhos bem abertos Precisa do meu conselho Estamos sendo atacados Não Foi, foi, foi O dreadvag foi O destino a guarda Tirando o recurso já Precisa do meu conselho Tenho certeza Pronto O brava já tem Para destruir É claro Posso fazer isso? E o man não pode ainda atirar lá atrás Cuidado O que faz Estou De olhos bem abertos Ah, eu tomo Que um gravo De olhos bem abertos Talma lá Que uns nossos aliados Ver para crer Cuidado Qual é o? O que foi? Preciso para o cérebro O destino a guarda Pesquisa concluída Ver para crer Pesquisa concluída De olhos bem abertos O destino a guarda Preciso de algo O que foi? Trabalho! Trabalho de olhos bem abertos! O que é para crer? O que é para crer? O que é para crer? Minha vida pela onda! O que é para crer? Precisa, precisa de alguma coisa! De olhos bem abertos! O que é para crer? Hum! Sem chefe! O destino aguarda! De olhos bem abertos! Vem para crer! Estou pronto! É claro! Tenho certeza! Precisa! Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos! Entendo! O destino aguarda! Pois não! Precisa do meu conselho? Ver para crer! O destino aguarda! De olhos bem abertos! De olhos bem abertos! Ver para crer! Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? Ver para crer! Minha vida pela onda! De olhos bem abertos! Não abriu lá atrás! Ver para crer! É! Ele pode estar abrindo aqui também! De olhos bem abertos! Que requer! Precisa do meu conselho? É claro! Qual é o qual? Qual é o qual? O destino aguarda! O destino aguarda! Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos! Posso fazer o meu conselho? A cidade do chão do amiatos está sendo atacada! Tenho certeza! Cuidado! Ver para crer! Estou pronto! Trabalha em problema! O destino aguarda! De olhos bem abertos! Precisa do meu conselho! 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 Está ganhando tempo alguma parada! O destino aguarda! É claro! Cuidado! Tenho certeza! De olhos bem abertos! Acho que essa parada é uma expansão! De olhos bem abertos! Pois não! Precisa de alguma coisa! Precisa do meu conselho! Trabalha em problema! O destino aguarda! De olhos bem abertos! Entendo! De olhos bem abertos! Cuidado! O destino aguarda! Pronto pra trabalhar! De olhos bem abertos! Estou pronto! Precisa do meu conselho! Ver para crer! Olha o tanto de golpe! O destino aguarda! Precisa do meu conselho! Precisa do meu conselho! Ver para crer! Ver para crer! Não abriu aqui! Ele abriu lá! De olhos bem abertos! Então bora! A gente vai ter que ativar o modo... Ver para crer! Estou pronto! De olhos bem abertos! De olhos bem abertos! O destino aguarda! Precisa do meu conselho! Se ele vier atacar o meu lado... Vai ter uma boa defesa! Não! O que que rola aí? Ver para crer! O que? É claro! O destino aguarda! Precisa do seu conselho! Não abriu! Não vai ter quebrar! Cuidado! O destino aguarda! Vamos destruir aqui! Vamos destruir aqui! Vamos destruir aqui! O que é isso? O que? O destino aguarda! O destino aguarda! O destino aguarda! E... teleporta? Eu vou teleportar exatamente um pouquinho atrás do onde o... É, debaixo do mundo. Preciso, não sei. Vou comprar pote, reviver o herói na taverna. Aham. Aham. Estou bem. 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 é não luta nas torres posso abrir com o taurinzão aqui ele não está O que é isso? O que é isso? Qual é a honra? O que requer? Tem TP não? Não. Qual é o comando? Pronto, pra viajar precisa de alguma coisa. O que requer? Se ele atacar eu vou. Qual é a honra? A cidade de nosso aliado está sendo atacada. Ele abriu aqui de volta ou aqui e aqui velho. Esse é o forte. Vai ter que vencer a fight aqui. Qual é o comando? Valeu, valeu, valeu pela raid mano. Eles estão controlando aqui. Vai ser foda mano. O que requer de mim? O que foi? Precisamos de mais lento. Posso ajudar? Vai lá em cima velho, com a certeza. Estou pronto. Mestre. Tudo certo. Para que? Estão vindo aqui. O destino agora. O que foi? Estão com o dragão. Estão com o dragão. Eu estou tentando fazer aqui também. Pesquisa concluída. Estou pronto. Deixa cair, deixa cair. Pega na volta, pega na volta eles aqui. Qual é a honra? O bom é que esses golpes correm rápido para o meu dragão. Pode vir. Estou pronto. Estou pronto. Só que eu estou sem supply velho. Que meus antepassados. É travado o destino. Aguarda. Ou seja, minha irmã. Sentam a minha espada. Vem para aqui. Preciso de um chefe. Certo. Certo. O destino. Vem para aqui. Cuidado. Cuidado. Ah, não. O trabalho. Preciso de alguma coisa. O destino. O destino. O destino. De olhos. Vem para aqui. O destino. Vem para aqui. Cuidado. Agora a gente vai ter que bater, velho. Eles levaram todas as nossas e a gente não levou nada deles. Preciso de um aconselho, cara. De olhos bem abertos. Tô ligado. Vem para aqui. Que foi? Que que era? Vai pelo centro, vou reviver e bora. Vamos lá. Todos é pra água. Não tem uma coisa. Se a vida pela horda. Faz bem isso. Posso ajudar. Precisa do meu aconselho. Vem para aqui. Vem para aqui. De olhos bem abertos. O que que rola é? Que é para quê? Que meus antepassados estão vengendo. O destino é para quem vai. Aqui, aqui, aqui. Ele abriu o atraso. Bora, 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 bora. Pois não. De olhos bem abertos, cara. Nossa, pega e mata, velho. Olha, calma aí. Boa vida não. Que coisa aí? De olhos bem abertos. Estamos sendo atacados. O que é isso aqui? Basta falar. Não, 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 não. Não, não, não. Cuidado que a gente está muito preso, velho. Vim para o exército. Beleza. Vim para ele. Deixa o que tá acontecendo. Vamos lá, gente. Vim para o exército. Vai, vim para o exército. Vim para o exército. Vim para o exército. Vim para o exército. Dessa vez deu, velho, porra, velho. A gente pegou o cara na hora certa, velho. Mas sabe o que que é isso? Você joga melhor de Ork? Você joga melhor de Ork? Eu acho que não, velho. Eu acho que joga. O seu Ork eu acho melhor. Eu acho que eu sei lá, velho. É que dá para fazer impacto desde o começo, né? Com Ork. Dá para lutar desde o começo. Você puxa um Fire Seer, velho. O Elf ali, ele estava te pegando. Toda hora que eles pegaram, eles pegaram só no Nabu. Na transição, né? Então é numa transição de ou urso ou... Agora deu. Porra, mas esse Tauren aí, velho. Porra, eu acertei um monte de Stomp bonito, velho. O cara fez só... É, foi só igual o... igual o Warn, né? Porra. Os caras são maneco, velho. Porra, finalmente uma vitória contra esses caras. Os caras são bons, velho. Eles jogam juntinho e tal. Sabe quando eu punir. É, eles jogam muito junto dos dois. Olha só a história deles.